Salve minha cambada Hoje eu vou estar ensinando a colocar a sacolinha no lixo, né? Porque primeiramente o que você precisa? Você precisa de uma sacola, né rapaziada? Aí você vem aqui, ó Pega uma sacola de acordo com o tamanho do seu lixinho Aí o que você faz? Coloca a sacola aqui dentro Sobre aqui as gordinhas aqui, ó Dá uma fufadinha com a mão, ó Meu crau, rapaz! O bagulho é desse jeito